Vai sair nada pra fazer agora aí? Agora, ao vivo, como diz Alain Patrick Alain, um, dois, três e já Nova Medrô Que beleza Nova Medrô Churrosco na brasa Bebeja gelada Nada pra fazer De voleira De voleira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Churrosco na brasa Deveja gelada Nada pra fazer De voleira em casa Com a rapaziada Nada pra fazer Nada pra fazer Nem sentir a energia que nos contagia Que todos cantando Quando eu termino pra lembrar do samba Da toca o cacique de mãos Desde esse sonho de levar Sentindo o corpo temer Nada pra fazer Nada pra fazer Alegria em cada olhar Que dá um amor de prazer Nada pra fazer Nada pra fazer Indicação Jurrosco na brasa Jurrosco na brasa Nada pra fazer 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 Nova Medrô Nada pra fazer Amém.